Muita gente já está aí correndo em busca da vacina contra a gripe. Em Joinville, as clínicas particulares já disponibilizam a dose contra a H1N1. A campanha antecipada busca evitar um surto. E essa matéria eu chamo aqui na tela. Põe pra mim, produção. Está vendo essa ampola aí? É por ela que você garante a imunização contra a gripe H1N1. Assunto sério que este ano apareceu de forma antecipada. Nas clínicas particulares já começa a ter a procura para a prevenção. Na rede SESI, por exemplo, a oferta é para trabalhadores da indústria, dependentes e a comunidade também. O preço varia. A partir de R$ 35 aos associados e R$ 60 aos outros pacientes. São oferecidas duas doses da vacina. A tri e a quadrivalente. Mas a enfermeira explica que ambas protegem contra o H1N1. A essência é a mesma. Ambas protegem contra a gripe A e contra a gripe B. Independente da composição delas. Uma tem três variedades de gripe e a outra são quatro variedades. No ano passado, 52 mil doses da vacina foram distribuídas. Para esse ano, só aqui no SESI, a meta é imunizar 60 mil pessoas. O fato da campanha iniciar mais cedo também tem motivo. Evitar um surto, como aconteceu no ano passado, quando em fevereiro já um óbito foi registrado pela gripe H1N1. A campanha de vacinação contra a gripe é um forte aliado da saúde, onde a gente visa a promoção da saúde, bem-estar e qualidade de vida. No ano passado, no mês de abril, foi registrado o surto por gripe A. Para se ter uma ideia da gravidade, em Joinville, em pouco mais de um mês, foram 10 mortes. Agora, já com a dose disponível nas redes particulares, a procura já se faz essencial. A Flaviane veio garantir a dose nessa clínica. Há pelo menos cinco anos, toda a família garante a imunização. Acho importante, ainda mais as crianças que vão para a escola, né? Casa, pai, mãe, eu tenho mais uma pequenininha e todo mundo toca. Nas clínicas particulares, o preço da vacina é, em média, o mesmo. R$ 80,00 para a dose da tri e R$ 100,00 para a quadrivalente. São doses para adultos e crianças. E atenção, não há contraindicações. Quem está gripado pode tomar a dose, mas desde que não esteja com febre acima de 37 graus. E o principal, poucas são as reações. O tal do mito, né? Que eu vou tomar a vacina e vou desenvolver a doença. Não existe, não há possibilidade disso, né? Porque o fragmento da vacina é muito pequeno e ele não é capaz de causar a doença no organismo humano, né? Nessa clínica, cerca de 10 mil doses estão disponíveis. Para quem está à procura, vale a pesquisa e ficar atento aos horários de atendimento. Em muitas, os sábados também estão disponíveis para a comunidade. Uma maneira de tornar acessível para quem não tem tempo durante a semana. Afinal, aqui o velho dito, prevenir é melhor que remediar, faz todo sentido, não é mesmo? Todos que puderem se vacinar desde já, o intuito é fazer a prevenção não só da pessoa, mas de quem também está em volta e a menor circulação do vírus.